Bom dia, bom dia! Gente, ontem eu cheguei em casa, tava morta de cansada, porque eu tinha ido dormir 2 da manhã e acordei... 6, né? 5, sei lá. Então, eu tava burra de sono, sabe? Quando você fica meio... nem tava batendo certo das ideias. Aí eu cheguei em casa, tomei um banho, comi e dormi. Fui dormir 8 horas da noite e acordei quase agora. Então, por isso que eu não pareci mais. Então, indo lá trabalhar. E aí, vocês sabem, né? Que quando eu tô lá, é correria o dia todo na cozinha. Eu não tenho muito tempo pra pegar o celular, pra ficar atualizando. Mas, sempre que der, eu dou um jeitinho de aparecer por aqui, tá bom? Beijos! Quem botou aqui, você? Fica assim, ó. É, Adriana. Você é Adriana. Foi, parece numa loja. Vamos ver. Loja de um real, né? É, menina, mas tá tão bonito, não tá? Caralho! Que aí, brigou com o resto da casa. Escolhiam só. Aham. Pega ali, viu? Adorei as roupas, cadê? Eita, fia do canto. É, quer trabalhar da Havaiana, é? É, olha aí. Sim, eu sou minha cara, quando o povo rico vinha, vou receber o presidente dos Estados Unidos. Vai botar o Necrox, entendeu? Não, velho, isso não é a câmera não, Adriana. Isso é uma câmera fotográfica, sentar em cima da câmera. Isso aqui é a lanterna, olha. Por exemplo, a neve. Eu não cheguei a... Onde vocês vão? Você viu a câmera fotográfica? Que eu tava no viagem. Vi, eu deixo aqui em cima da sua cama. Diga. Não tá na caveira, não, velho. Isso aqui é a lanterna. Não, e ela falou com a certeza, né? Eu disse, não, tá lá em cima. É a câmera fotográfica. Eu ainda falei, eu não vi. Eu desarrumei a mochila dele, eu não vi. E cadê a André, hein? Como é que é a André? Hum, a patroa, é? É, a patroa. Ela quis a farda diferente das meninas. Foi, não. Ela disse que ela tinha que ser diferenciada. Na cara de vocês ela disse. Estamos criando um monstro, será? Veio de cabelo arrumado ela? Nem, tem batom. Eu não quis que ela me abraçasse muito pra não manchar. Foi. Ela veio de batom, foi. De base. E a cor da roupa dela pra combinar com o batom dela? É, não. Toda maquiada. Aí já pegou segurança e saiu logo cedo. Foi pra fazer isso. Aí isso aqui eu ganhei lá, tá vendo? Aí eu pensei em deixar um ali, ó. Tá vendo? O Rosinha, pra dar um toquezinho. Aqui. Lá em cima, na parte de cima. Maria Maia tá chegando, viu? É. Pra dar presentes a vocês. Eu sei que vocês... Deu o quê? Um perfume com o dedinho bem secado pra enfeitar a piteada. Foi. Não foi, Cassinha? Você era na casa minha, Cassinha? Você ficou, você ficou possível, menino. Eu dei uma calça, Cassinha, pra dar o pé. Você ficou com o dedinho bem, assim, pra você ficar com o dedinho bem, assim, pra você ficar com o dedinho. Pra ela, ela dormia só o frasco. Ela escolhe os perfumes pelo frasco, não é pelo cheiro. Nunca foi pelo cheiro. Pode ter cheiro de defunto. Se for bonita, ela vai querer. Seu Lucas entrar dormindo. Tá. Ó, hein? Cadê? Deixa eu ver aqui. Não, vamos posicionar. Meu Deus. Porque essa casa é tão chiquérrima, né? Tá marido, a mudança. Minha gostosa. Ó, isso aqui eu nem sabia o que era. Qual o nome disso aqui? Quino. Quino. O que é? Um pepim, não é? É um tipo pepino. Olha. E come? Come, né? Come. Ó, dá pra não se espetar aqui, viu? É a pinha. É a pinha. Por exemplo. Isso aqui, o quê? Pimpinha. Parece, não é? Parece que é a pinha. Não é. Parece nem que é de verdade. Ou é jaca brava, né? Já que... Gente, é coisa no mundo que a gente não conhece. Parece um bicho. Se você deixar aqui e se mexer, é um bicho. Eu não menti. Você vai se dar uma... Ó, aqui já é pêssego... Pêra. Pêra. Pêra asiática. Pêra asiática, tá vendo? Vamos aprendendo, viu? O pessoal chegar aqui e saber das coisas. Viu? Ah, até você, né? Eu não sabia, não. Não, não parece uma... Parece uma mação pêssego. A decoração tá linda, tá linda. O que é jane papo? É, chama mamem. Mamem também nunca... Mas é um prêmio destino do jane papo? Não, né? É não, porque ele é duro. Parece com o quê? Pois é, não sei. Eu comprei uma planta exótica e eu também tem uma coloração vermelha que eu achei interessante. A gente abre um pouquinho. Vamos abrir aqui pra gente ver o que é. Parece um coco, um cacau. Uma mochada? Ah, esses pentinhos, eu comprei. O que é que vocês estão se abrindo, hein? Elas tinham pedido pra fazer o uniforme. O que fizeram ficou parecendo. Opa, tem quem vai fazer cirurgia. Aí, ontem, quando você chegou e disse, ó, não sei o que é do uniforme, vão comprar. Ela nem sabia o que tinha comprado, porque o que tava aí era muito feio. Cacau de vista pra mim ver, vai. Acho que você comprou. É, eu mandaram fazer. É, eu que fiz. Vocês mandaram fazer, foi? Eu mandaram fazer. Vista. Mandaram fazer, pagaram 80 reais, foram reclamar com a mulher. A mulher não quis devolver o dinheiro, bloqueou elas. Tá reclamando. Seu marido disse o que? Eu disse que era um parto que eu ia pra mim. A minha filha disse que eu tava no manicômio. Eita. Oxe, parece que você trabalha naquele hospital, não parece não. No hospital da clínica. Na enfermeira. Isso que eu cortei um pau, vai. Mas o corte ficou bom. 17h30 tem reunião com a Globo, é muito rápido, 10 minutos. E às 18h tem quadrilha toda do programa. Ok. E eu queria muito falar com todo mundo. A casa foi alugada aqui, das gravações, foi? Foi, foi sim. Tá. Falou o condomínio tudo certinho? Tudo certinho. Tá tudo organizado, né? Tudo organizado. Pelo amor de Deus. Tem um problema com meus vizinhos, que eu amo todos. Não, não, não. Não pode não. A gente ia fazer, gente, uma gravação aqui em casa. Aí a gente alugou uma outra casa pra gravar. Dentro da casa, né? Muito bem. Não é pra pegar a casa de vizinhos, coisa nenhuma. Não, não, não. Tem uma casa, uma mansão. É, muito bem. Não quero problema nenhum com minha Alphaville. Tô sendo muito bem recebido. Qualquer coisinha que der problema, muda tudo. Mas foi tudo organizado com a diretoria, foi com a Rede Globo. Tem uma equipe de quase 100 pessoas. Muito bem. A equipe é gigantesca. Gigantesca. Vai ser uma mega, uma mega produção. Gente, porque eu fazia esse... Antes eu fazia um Vila de Nova Vela. É lá onde eu morava. Aí eu fazia uma dessa nova realidade aqui, certo? E vai fazer algumas coisas com os... Ah, não. Vou contar pra vocês não, porque senão vocês vão assistir o programa. Isso é bem legal. Mas sim. E mais do que? Nada, né? Tem várias reuniões. Você tem o prazer de trabalhar, né, menina? Eu amo. Olha. Ela não tá madura ainda, mas olha que interessante essa fruta. Isso aqui é a semente dela, é? É gostoso. Eu gosto de abóbora. Gente, Aline, você traz umas coisas que a pessoa nunca viu na vida. Isso aqui realmente eu nunca vi. Olha. Biga, por isso que eu sou a melhor, querido. Alguém já viu, gente, essa fruta? Já comeu? Olha o caroço, como é lindo. E até o caroço depois, sabe, ele se juntando, dá uma obra, né? É bonito. Se juntando o caroço depois e colocando dentro de um vaso de vidro, fica lindo. Gente, assado. Isso aqui sabe que é nunca julho no livro pela capa. Eu achei que era um jane papo. Quando você abre. Olha. Assado. Senhor Lucas. Oi. Quer tomar café? Não já ri tanto com essas meninas. Aham. Tu mata a fé, meu tio. Eu queria tomar logo. Eu não tô melhor. Vai tomar banho? Vou tomar o banho. Fazer o mesmo que eu quero. Sim. Contar meu lucro. Está um pimpão, viu, preto? Preto, eu vou dizer uma coisa a você. Parece que Deus botou um povo engraçado na vida da gente, viu? Já. Preto, que eu já ri com a cara. Vá. Que eu já ri com a cara, sim, Adriana. Tá do amor engraçado do cão. Isso aqui foi tudo que veio da viagem, foi? Foi. E fora os carros a gente já botou pra lavar três. Olha, e mais tarde vamos tirar mais dessas roupas, viu? Andréia. Olha a chefe chegando. A chefe. Olha a chefe. Olha a chefe. A velha que é diferencial, hein? Terminaram já aqui a arrumação. Olha o batom da roupa. A gente chegar das compras. Muito bem, pai. E aí? Terminaram já. Não, ainda falta a patroa. E é muita coisa, né? Muito bem. Mas nós prometo que até meia-noite ia ser petessa. Boa, boa. Quero tudo isso aqui arrumadinho. E foi fazer compras, foi aí? Fui fazer compras. Assado, como tá bom. Mas tinha umas compras que faltavam. Você fez umas ontem e fui fazer as outras hoje. Você vira as de farda, como tá? Vista belíssima. De tênis, eu lavando o tênis dela. Vou trabalhar chique. Ei, eu disse isso aí, Andréia. Manda fazer vários tipos de farda. Tipo assim, camisetinha. Tá com muito calor, bota camisetinha. Shortinho. Entendeu? Tudo que se tem à vontade. Shortinho também. Aí quando vier... Não, tem jantar com gente rica. Não, é jantar com gente rica, todos nós arrumadíssimos. Assim, né? Entendeu? É, isso. Gente, eu fiquei quase três horas parado na alfândega. Aí a gente brigava com... Já tá virando até amigo. Tanto que a gente para lá. Com a Adalberto. Aí a gente brigava e pão. Ele olhou, roupa por roupa do Adalberto. Você vai olhar, você vai arrumar tudo e de novo. Aí no final ele entendeu. Eu disse, meu filho, porque vocês viajaram com onze malas carrinhos. Como é que vocês voltam com doze? Eu disse, meu filho, a gente tem seguidores pelo mundo. Eu disse, na alfândega, pensa no barraco. Aí eu disse... Aí ele foi entendendo aqui, ó. Ele disse que tudo que você chega do outro país tem que taxar, né? Se for comprado. Aí ele viu que a maioria das coisas não era comprada. Era tudo ganhado. A única coisa que foi comprada... E eu não sabia. Eu fiquei com o cu na mão. Aí eu disse, pronto. Essa bolsa aqui foi 31 mil dólares. E aí, chega lá, vou ter que pagar muito mais. Eu disse, eu fui bem sincero com ele. Eu disse, a única coisa que eu realmente comprei de cara, eu fiz aqui, ó. 31... Aí ele disse, não. Aí eu pensei que ia taxar, né? Que ia pagar um montão de dinheiro. Ele disse, não. Aí ele disse, ok. Aí eu disse, eu disse, você vai taxar ali, não? Porque isso aqui você usou lá. Então, por exemplo, se eu comprar lá e usar... E aí eu provar que tava usando lá e eu usei na viagem realmente. Aí foi pra uso próprio. Foi pra revender. Tipo, ele não cobrou a taxa. Eu disse, ó. Porque se fosse pagar a taxa, 31 mil dólares. Isso quanto? Aí isso aqui mesmo. Gente, eu lutei pra trazer isso aqui, ó. Aí a mulher do avião brigou. Disse, não, eu vou levar porque foi da minha seguidora. Entendeu? Aí que trouxe a cartinha. Vocês lembram disso? Foi linda a minha coisa. Eu não ia perder, não. Deus me livre. E geralmente eu não trago, não, viu? Eu deixo lá. Mas foi coisas tão significativas. Até o negócio ali. Cadê o sapato da Priscila? Eu trouxe, olha. Eu trouxe tudinho. Deus me livre. Fiquei três horas preso por causa dessas coisas lá. Mas veio comigo. Pra você ver, né? A coisa mais linda do mundo, ó. Só que aqui nessa casa, qualquer coisinha pode ficar muito exagerado. Sim, eu gosto dos detalhes. Tá vendo, ó? A gente tá aqui vendo onde é que coloca. Vai ficar demais. E Tatiana Brasil, hein? Tudo de pra esfregar na cara dela. Que a chefe... Ela tá arrasada, né? Querida, eu tô precisando contratar a Xelha. Vai ficar você e Xelha. Aí ela Tatiana Brasil acabou. Sentiu, não foi? Um pouquinho. Ela tá triste. Ela tá triste? Por quê? Por que será que você tá indo e não me chamaram? Por que você tá estudando aqui? Você não tá morrendo aqui? É, não, mas minha faculdade é integral, a partir de abril. O que é integral? Integral é que a mãe é tarde. Ah. Aí ela achou que ela ia ficar, né? Na casa de São Paulo. E que eu ia ficar em Maceió quando você fosse pra lá. Mas ela não mora aqui, os filhos lá? Ela quer abandonar todos os filhos? Não, os filhos que quiserem com ela, vão com ela. Passado. Quem quiser, não quis. Que vai embora. Mesmo que tenha 14 anos de idade. Não quis. Carrinhos, pra ser sincero, acho que não combinou, não. Não, mas aqui botou aqui. Aqui não. É, isso daí. Não, mas pense bem. Você pega essas duas aqui, ó. Aí você coloca em cima do livro. Pega. Ó. Não deu uma vidinha? É, agora sim. Agora eu acho que... Não deu? Aham. Ó, deixa eu ver quando fecha. É, ficou melhor. Só uma brincadeirinha, entendeu? Pra comer ficar tão... Tão sério, né? Não ficou, tô doido. É, ficou. Esse ficou legal. Mas ainda veio alguma coisa aqui, né? Ó, que legal. Eu acho que só essa parte de cima e a parte de baixo pode brincar. Né, gente? Eu achei bonito. Aí esse daqui a gente guarda. Quando tiver na piscina, pra botar um suco, botar uma bebida, entendeu? Aí a gente usa. Ó, esse aqui eu já vi. Isso aqui é colorau, né? Isso. Não é colorau? É o que a gente chama de urupuna. É, urupuna. Olha como é lindo a planta que faz o colorau, gente. Como é que pode, né? Tudo se aproveita na natureza. Essa também é diferente. Não lembro de ter visto essas, não. Essa eu acho que eu já vi. Essa eu não. Orquídeas bandas. Olha. Parece uma casinha. Parece um focinho de porco aqui, ó. Parece um porquinho. Acho que eu chamo a marizinha da planta. Olha aqui. Isso já deu uma vida aqui, ó. Aqui eu tenho botado só um hormelão. Aí a Leni trocou as plantas daqui, lembra? Que elas estavam vermelhas. Ó. Eu amo essa planta porque remete tudo de bom na vida. Porque tem no meu quintal da vila. Tem em vários lugares, entendeu? Uma planta que você volta logo pra infância. Ó. Olha o dia como tá lindo. Hoje meu dia vai ser cheio. Vocês tão amando essa rotina tão, né? De casa. Que aí eu fico mostrando tudo sempre. Porque eu tô amando, sabia? Eu tô sentindo que vocês tão na vibe também. É santinha pelo dia. Volta e meia eu ainda vou mostrar detalhes da casa. Porque, gente, eu não me acostumei. Eu passei cinco dias aqui. Então eu ainda vou fazer várias coisas. Eu tô esperando o rapaz trazer o espelho pra colocar ali. A academia já tá 100% pronta pra me começar. Aí quem tá perguntando se minha casa vai virar a casa da barra. De jeito nenhum. Vocês tão doido, hein? De jeito é algo outra casa pra poder fazer essas gravações. A parte que vai ser gravada aqui nessa casa é minha nova vida. Isso aqui, moda, estilos, tá? Entendeu? Vai ser... O programa vai ser dividido em dois núcleos. Não, mano. Deixa isso aqui virar bagaceira não. Tá doido, hein? Eu não veia. Eu não veia. O que foi? Tá de férias ainda, é? Ih, claro não. Bora, levanta. O vídeo. Não, eu tava falando aqui por cima as produções da casa da barra desmanei. Sim. Vamos. O vídeo vai terminar. Olha, bem tentada. Já, já. Falta só as cenas. É cada uma vai dar usadia, viu? Falta só as cenas daqui. Fazer a cena final da casa do que eu tá querendo. Mandas confirmadas e essa aqui pra você escolher aqui pra encaixar. Uma dessa daqui e outra. Não, as bandas pra essa próxima temporada tá incrível demais. Muito tarde. Ó, sabe quem disse que queria ir cantar na casa da vila, na vila, no Natal da Vila? O Gustavo Lima. Ele já falou pra mim umas duas vezes. Só que ele não faz mais o Natal da Vila. É, tem que ir lá. Aproveita e vão lá no direct do Gustavo Lima. Gustavo, a gente tá querendo falar com você. Entendeu? Pra ir cantar na casa da barra. Porque se aí for, acabou tudo. O que é que acontece? Eu preciso fazer esses maiores, né? E só falta o Gustavão, entendeu? Dos Cunhãozão. Cantar lá. Porque aí a gente parte pra próxima temporada ainda desse ano trazer uma figura internacional pra cantar. A gente precisa levar o maior de todos, dos cantores do Brasil, que é o Gustavão, dos Cunhãozão. Aí tem aqui, ó. E vai ter figuras gringas, né? Você sabe, né? Nessa temporada. Realmente, é gringa. Não são brasileiros que moram na gringa. Tem que ter alguém que gringou mesmo nessa recorada. Ó, tem que pegar isso aqui. Ah, vai lá, Rafael. Ó, vou tomar um banho ainda. Nem tomei café ainda, viu? Sim, essa é a equipe toda do Multishow aqui reunida, é? Todo mundo do Multishow. Aqui tá só, acho que, 2%. Passado. Mas tá aqui em porta, aqui é a diretora. Muito bem. Amei autoestímica, eu também sou assim. Tudo bem, galera? Como é seu nome, meu filho? Gabriel. Gabriel, e aí? Tudo bom, seu Rodrigo? Vamos arrasar muito. Bem-vindos. Tudo bom, meu filho? Gostei do óculos, me dê. Por que a piscina tava suja quando eu cheguei? Rapaz, o cara botou o produto ontem, a bomba ligou automaticamente, assuniu tudo. Hum, que desculpa bonita. Guga, se eu chegar, se a piscina tivesse suja, não vai prestar, viu? Uma piscina preta dessa, fica mais preta ainda. Tirou férias? Tirou. Quantos dias? Quanto? 20. Tá ótimo também, né? Por que é que é férias de um mês, né? 2 mil reais. Férias de um mês deixa o pessoal acomodado. Vamos lá. Guga, essas cadeiras aqui, o Fagato tinha comprado, ó. Vem ver aí. Mas era só pro dia das fotos. Eu disse, não, não é pra ficar só. Eu disse, quarto de hóspedes. Que minha mãe amou sentar nela. É muito fofinha aí. Aí eu pedi de volta. Porque, ó, acho que a loja tem emprestado. E quem emprestar que nada. Aí comprei as duas. Minha mãe amou. Ela tava fazendo crochê nessa aí, sentada. Aí eu ia chegar amanhã, não tinha a cadeirinha dela. Ela disse, meu filho tá quebrado. Já tá vendendo os móveis. Tá com a mamãe e ela. Ela mesmo me detona pro povo. Uma pergunta importante, certo? Essa pergunta vai definir a forma que eu vou gravar minhas histórias daqui pra frente. Eu tô querendo fazer, como se fosse um reality aqui da minha vida, também no meu Instagram. Tipo, mostrar detalhes. Por exemplo, quando eu der uma bronca em alguém, eu vou mostrar essa bronca. Qualquer situação. Toda a verdade. Isso eu já mostro tudo com muita verdade, certo? Mas, aqui na minha casa, eu não quero nem um pouco de ficção. Eu quero totalmente a verdade. Vocês querem esse tipo de histórias? Agora, tipo assim, pra mim, mostrar a realidade. Vocês ficarem toda hora. Isso é o quê? Isso aqui é humilhação. Não tem nada de humilhação aqui. Tem vida real da gente discutindo. E não só discutindo. A gente se diverte muito. Você viu as meninas. Então, depende de vocês. Vocês vão entender meu estilo de histórias. Podem me criticar quando vocês acharem que eu devo... Eu tô fazendo alguma coisa demais. Mas, tipo, sem levar no exagero da coisa que é porque tá inseto fofoca. Arranhos humilham não sei quem que não é essa parada. Querem. Porque se vocês quiserem, isso aqui é um reality só. Essa casa aqui. O dia é um acontecimento. Tá fazendo o quê, Preto? Vai colocar o E3. Preto, por que você fica perguntando opinião às sapinhas, hein? Tá de cueca, Tamara? A minha cueca, Preto. Gente, faltou vocês, viu, lá na América, viu? Ai, nem faz. Vocês foram embarradas quantas vezes pra entrar na América? Duas vezes. É a cara de pobre da Tamara e a sua. Tá muito bochechuda. Tem que ir separada. Porque se for as duas, pobreza, dose dupla. O pessoal manda voltar. Não é isso? Que questão de estar com os Estados Unidos com vocês, né? É, infelizmente. Foi ótimo. Eu disse ela que eu senti falta delas. A gente sentiu muito falta de vocês. Ele nem tocou no seu nome. O Luca já tomou banho. Molhou o banheiro todo, não foi? Só com o carro de safado. Molhou o banheiro todo, não foi? E outra coisa, você vê descarga, viu? Vou olhar aqui, viu? André, achou a câmera? Achou a câmera? Ainda não. Tem que achar, querido. A saga dessa câmera. A menina tá vendo lá no apartamento. Vai olhar lá. Já tinha vendo, não sei lá, respondeu. Ligou pra organizar, hein? Não. Ligue pra ela, talvez ela tenha guardado em algum lugar. É, como que não tem o número dela ainda, deixa eu ver. A Luba Barbosa que tem. Ah, Luz, sim, sim. É, a gente se bateu ontem, não é possível abrir essa. E eu sei a senha dela, só que botaram outra senha, fizeram outra, porque não tá abrindo. É, não tá abrindo de jeito nenhum. Não era 0000? Isso. Era. Essa mala quase fica ontem, ó. 01, nada, já botei 01, nada. Adriana, Cassinha. Vai lá, vai dentro dessa roupa, que eu amei dormir com ela, viu? Tá, vai cortando. Outra coisa, André, pergunte a menina da... Ah, Aline, a menina das flores. Mandela deixar umas florzinhas separadas pra me enfiar nesse coração, que eu acho que vai dar um tchanzinho, de vez em quando. Enfia no coração. Ó, aqui, ó, tá de botar a sua. É, separe uma, manhã, pera, entrar lá, viu? Vou tomar um banho. Será que vocês estão se abrindo já aí, hein? O que foi? O que foi que rolou? É que acho que aconteceu um problema, ela tá dizendo que nem eu, nem o André, não tem útil. E o que é que tem... Quer que fazer filho já, hein? Não. E o que é que tem a ver outra? É que tem uma coisa de mulher, acho que aconteceu com ela e nós não tem o sobrevírio. O que? Tem um absorvente que nós não tem outro. E eu disse ela que aqui só tem homem. Tá, mestruou. Eita. Meu Lucas tem absorvente pra sair ali. Mãe, eu tenho ali. Finalmente, eu tenho útero. Ah, você, André, não tem mais útero, não? Ele não é útero. E ela ainda tem útero? Pra que você quer útero ainda, menino? A casinha tem. Gente, eu vou dizer pra vocês que essas duas parecem que eu contratei do Zona total. Lucas, eu acho uma coisa muito interessante do seu aniversário, por exemplo. Do ano passado, você colocou quase duas mil pessoas lá, né? Foi. Então, eu olhava pro lado, eu olhava pro outro. A maioria das pessoas a gente não conhecia. Mas tinha muitos a gente conhecia, sabia? Tinha muitos, mas entrou muita gente. E não é os seguidores que amam a gente, não. O nosso fã clube, a galera que a gente olha no olho e sente. Tem a gente badernando. É jeito aleatório demais. Tem um povo lá, sabe, que eu olhava pro lado e isso não é seguidor. Isso aí deu um jeito de entrar. Tem que entender que é igual o São João da Vila. Às vezes, tem gente que fica por trás das coisas, que vende os ingressos. Teve gente que já mandou pra mim. Eu paguei 10 mil reais pra entrar. Isso a gente nem saber. Então, eu acho que esse ano tem que ser uma segurança realmente rígida. Que é o seu aniversário, não é uma festa pública. Eu tô fazendo o nome na lista, literalmente, assim, como possível. É diferente pro São João da Vila, eu já não ligo. Porque eu digo, tá, é uma festa grande. Eu quero muito seguidor dentro. Mas é o seu aniversário, é o seu dia. Imagina você olhar pro lado e ver 90% de pessoas que você não conhece. Outra coisa que eu tô fazendo agora, eu tô parando. Nome de lista mesmo de pessoas que são especiais, importantes. Claro, pô. Por isso que eu não faço aniversário. Mas você gosta. E não é nem sobre seguidor. Às vezes eu digo, como é que a pessoa vai comer um pedaço do meu bolo, sendo que são pessoas que nem prestigiam o nosso sucesso, que nem comentam, que nem culto, que nem seguem. O mínimo é seguir, não segue. Eu gosto de gente que vai pro aniversário pra se divertir, elas ficam o tempo todo preocupando em filmar e filmar e filmar, mas não vivem aquilo com você. Então eu acho que nesse ano, ainda mais o tamanho da festa que você vai fazer, com tantas atrações lindas, é um ano de comemoração da sua vida, do seu programa, de tudo. Eu não deixaria eu ser bonzinho é uma coisa, mas ser besta é outra. Eu concordo, mas seguidores não me incomodam estando com nossos aniversários, sabia? Porque no fundo, são eles que mais merecem estar ali. Que são os que mais prestigiam, que mais comentam, que mais cultam. Eu concordo, seguidores que você conheça e que você sabe que realmente gostam de você. Agora, perseguidores, como tinha muito lá, como eu via, que não era seguidor, era perseguidor que ia ali pra só se aproveitar. Não, aí eu não concordo de jeito nenhum. O que eu não gosto é de gente agregada, assim, o marido da mulher que nem segue e tá lá. É o Hulk, é? É, gente, é o jogador Hulk, é? Gente, do nada. Uma coisa que você tem, você tem muitas amigas, que tem muitos namorados. Aí elas pedem pra levar os namorados, os namorados ficam com ciúmes idiotas deles, ficam com cara de cu, veio aquele monte de homem assim com a cara feia. E teve um que eu fechei uma vez, né? Eu disse, faz favor, toda a festa ele tava da gente, faz favor. Aí ele veio lá pra cá, ela disse, querido, você não segue a gente. Você tá tirando lugar de gente que prestigia o nosso trabalho. Ah, mas tem que seguir? Tem, porque se eu vou ficar com medo e bebendo a sua festa de graça, do seu trabalho, eu acho que é o mínimo de você fazer, é prestigiar o trabalho da pessoa que tá fornecendo aquele tipo de experiência pra você. Não é porque a gente faz essa questão, não sei o que não é mais. Eu falei assim, no lugar de ter gente que a gente realmente ama aqui, tá esse namorado dessa menina aí que tá só desfluindo. Aí ficou muito vergonha, disse, pode ir pra casa, rapaz. Tipo assim, porque você fica com cara feia a festa toda. E aí, amor, pelo amor de Deus, se saia. Não, não teve uma que eu fui dançar, com uma amiga amiga, eu fui dançar, o namorado dela foi com ciúme, e foi embora e deixou ela lá. Esses são os que mais metem gaias do namorado. É. Tem que aprender a fechar ciclos, entendeu, preto? Fechar ciclos, entendeu? Porque a gente sabe quando a pessoa é recalcadinha, quando precisa ser invejosinha, não tem que tá perto da gente, não. É. Não, não tem que tá de jeito nenhum. Principalmente usufruindo das festas, que é uma festa maravilhosa. As atrações que vai ter lá, o povo paga rios pra poder ver. Total. Então, eu acho que essa, principalmente, precisa ser o seu aniversário. É o seu aniversário, bota uma equipe de segurança boa, não tá na sua lista, não deixa entrar. Pela primeira vez na Casa da Barra, vai ter uma pessoa, uma pessoa, de um fã-clube nosso, que está com a gente há muito tempo. Adoro a energia dela, acho que ela merece uma oportunidade, ela nunca me pediu, entendeu? Volta e meia, vou colocar a gente que tá em fã-clubes, ou que gosta, que se dedica. Então, pela primeira vez, vai ter, em um dos personagens da Casa da Barra, alguém de fã-clube. Não, não é famosa, não é conhecida, não é nada. Mas eu acho que é uma energia, que vai dar um choque lá. Sabe quem é? Quem é? Diga não o nome. Que sempre nos encontrou. Sim. Que foi pro nosso casamento. Não sei. Eu tô querendo fazer um consórcio diário aqui da minha vida, também no meu Instagram. Eu vou mostrar detalhes, por exemplo, quando eu dei uma bronquinha a alguém, eu vou mostrar essa bronca. Qualquer situação, toda a verdade, isso eu já mostro muito a verdade, certo? Paulinha, voltar a pesar as comidas, eu vou voltar pra dieta real, entendeu amiga? Volta a treinar também, é. Porque assim, bem engordadinho, meu rosto tá redondo, redondo. Viu? Você aproxima um monte de coisa. E aqui é o que? Banana com peixe? É a bananinha que vai passar. Uma tilapiazinha. Mas feijão você não vai comer, tá cheio de... Não, feijãozinho eu vou comer sim. Gutela, tá com linguiça. Não, um caldinho na caneca eu como. Só pra dizer que eu não comi o feijão. Não, só um pouquinhozinho. Sabe aquele rapaz das hortaliças que veio trazer um monte de coisa pra gente? Sabe aquele rapaz das hortaliças que veio trazer um monte de coisa pra gente? Sim. Eu quero o contato dele, ele fica trazendo. Show de bola, viu? Tá tudo exatamente pesado, até o peixe, por isso tem um e-mail. Aí você se esforça pra comer mais da carne do que do arroz peijão. Que aqui é o que vai engordar mais. É. Tô ali, Pedro, com uma equipe gigantesca, produzindo tudo. E aí o teu SBT vai deixar você aparecer, meu amor? Já conversou com eles? Eu quero muito. Ele tá negociando aqui. Você vai querer que eu participe. É, ele vai mostrar. Ele vai ter que participar. É óbvio que vai participar, mas eu queria saber se você pode, né? O meu nome é Pronto. Ei, não é só assim, não. Uau! Mulher, o que foi, hein? Eu liguei pro Lucas e ele disse assim, você não vai pro meu aniversário não, porque eu vou pro meu aniversário é a Ana Richelle. Tá feliz que tá em São Paulo? Então não, porque eu vou ficar nessa festa aqui, nesse presídio aqui trancado. Porque essa festa aqui é um presídio, né? A pessoa não vê rua, não vê nada, fica trancada o dia todo dia que vem. Só desce pra comer e sol, virem sem os meninos naquele futebol. Achei não, só cuscuz foi? Achei cuscuz, mas cuscuz eu nem sabia nem fazer. Duro? Duro. Sim, mulher, e aí? Tá fazendo o quê? E o dono da boca não chegou aqui ainda. Ele chegou já em São Paulo. Nós temos aqui, ele tá aqui, mas ele tá aqui trancada. Não vi o marido dele ainda, não vi ele, não vi foi ninguém. Que veio desse campeão? Vanessa, mas é dono da boca não. Ah, mulher, eu sou dono da boca, eu tô me estressando já com a alineia. Você já viu que é dono da boca? Senhor. Pois é. A aula aqui trancada, não saiu pra rua, que nem eu do lá em Alagoas, rua abaixo, rua acima. Só fica trancada aqui, o dono da boca tá lá, comendo o que ele quer, do muito melhor. E aqui é umas comidas que não presta. Vanessa, São Paulo é os melhores restaurantes, tem tudo aqui. É o pior restaurante que tem aqui, ó. E o que você gosta de comer? Eu gosto de salsicha, ovo no óleo, tudo isso, ainda aqui não tem. Eu tenho aqui, mas não tem nada aqui. Já tinha andado de elevador? Já andei, mas eu tenho medo de ficar trancada só, realmente, né? Entra, mas entra, entra, entra. E você não vai na estrada rolando do shopping, por quê? Voltei o medo. Você falou que engole o pé? Voltei. E tá ruim, vai Vanessa? É, não, é vermelho. Vermelho? Tu põe dois de vermelho, foi? Foi ainda tanto, a gente chama vermelho. Acho que dá pra gente ver. Tomando os remédios certinho. Todo mundo de convulsão, de dormir, pra tudo, por quê? Tomou ontem de dormir? Dorm, tomei. Tá dormindo com quem no quarto? Com a minha mãe. Cadê a senhora velha? Cadê a senhora velha? Pera, Vanessa. Pera, Vanessa, não é de... Pera, já foi aqui, é 11. Tá, sim. Bora, hein, meu Deus. Senhora velha, Vanessa, tá dando uma gritaria lá embaixo, falando que tá odiando São Paulo, que tá trancado, que não aguenta mais. Ela é assim, hein? Quando ela tá, todos já sabem. Vem aqui os hóspedes, ela fica falando que o café da manhã é horrível. Você vai ser expulsa, viu, Vanessa? Vai, já disse a ela. Já andou de patente aqui dentro. Já pintou bem. Bota o meu patinho pra mim. Bota o patinho pra mim. Ah! Minha parceira de quatro, só tá aqui. Muito massa, pô. Oita, minha parceira de quatro, só tá aqui. Os seus péssaros aqui, mesmo. Que passada. Aqui é bom no quarto, só pra você, foi. Foi, minha filha. Eu fiquei no quarto. Passaram, meu patinho. A sorte, viu, Amy? Meu patinho. Você sabe andar de patinho? Sem andar mais ou menos. Bota pra mim. Vai, vai. E o que foi, mulher? É porque você aproveitou que eu não tava no quarto, fez o quê? E bateu a ciririca. Meu boto. A mulher, meu avô, ligou a chamada de vídeo e eu aproveitei que você não... Ai, meu Instagram vai cair. Sim, aí a gente vai tá acordando e vai ser essas coisas. É normal, né? Igual na Casa da Barra. Igual na Casa da Barra, aqui é pior subir de empregada pro dono da boca. Lavar banheiro, barrigo... Mulher, a gente... É só uma cena, mulher. Uma cena? Sim, mulher. Tem reunião hoje às 17 horas e é pelo link, Vanessa. Mas só que o meu celular não... Como é que se diz? É... Não tá reconhecendo o meu rosto. Não tá reconhecendo o meu rosto. Não tá. É porque você pintou o cabelo. Eu acho que é maldíssimo mesmo. Não tá reconhecendo o meu rosto. Eu vou ter nenhum link, já que tem abaixado e não abaixa meu rosto pra mim não. Eu tô querendo fazer um consorcio diário aqui da minha vida também no meu Instagram. Eu vou mostrar detalhes. Por exemplo, quando eu dei uma bronquinha alguém, eu vou mostrar essa bronca. Com qualquer história, toda a verdade. Isso eu já mostro muito a verdade, certo? Mas aqui na minha casa eu não quero nem outra definição. Eu quero totalmente a verdade. Vocês querem esse tipo de histórias? Para eu dizer assim, para eu mostrar realizado. Vocês querem... Eu ainda não tinha conhecido ele assim pessoalmente, né? Tava um perto... Isso há 14 anos atrás. E daí eu via ele, eu achava ele bem gostosinho. Ele todo arrumado assim, sabe? Ele malhava. Então, tava com um corpo bem lindo, gostoso. Eu também tava malhando. E daí eu dizia, velho, quero conhecer esse cara. Que cara bonito, atraente. Ele sempre me atraiu muito assim. Vou olhar o jeito dele, sabe? E daí não é que no dia ele tava com o filho de subaco, o pretinho. E até ele disse, meu filho, eu fui dessar com o Carlinhos. Como é que você tá conseguindo ficar do lado dele, conversando com ele? Ele tá com muito filho de subaco. E daí eu fiquei na minha cabeça, caraca, será que esse cara tem filho de subaco? Eu nunca imaginei. Aí isso me broxou. E nesse dia ele tava me dando o toque pra gente sair pros esquemas. Eu digo, como? Com o filho de subaco. Ele levanta a mão do irmão e na hora que a gente for ficar. Não dá certo. Eu fiquei com isso na minha cabeça. Eu não acredito que ele tem filho de subaco. Eu passei uns dias sem falar com ele, porque achava que ele tava com o filho de subaco. E que isso não me atraía. Por que que eu tô falando sobre isso? Porque tem uma menina, uma influenciadora, que disse que saiu com o famoso. Que ele era muito fedorento. E daí ela broxou. Ele era linda, mas ele era fedorento. E eu disse, talvez o amor da sua vida passe por você. Enquanto na verdade ele não é fedorento. Ele só esqueceu do passado desodorante. No meu caso, eu e o pretinho. Se eu achasse que ele era fedorento, ele ia perder o amor da minha vida. Entendeu? E sendo que quando eu fui ficar com ele, eu disse, esse cara deve ter algum defeito. Não é possível. É o fedor de subaco. É esse CC dos infernos que esse homem tem. E daí, quando eu fui ficar com ele, ele tava super cheiroso. Não tava fedendo a subaco. Um perfume bem gostoso. E daí eu digo, hum... Que bom então que ele não tem. Chega, me deu uma liva assim. Ele não tem fedor de subaco. Ele só esqueceu do passado desodorante. Aí eu acho que o que eu mais tinha aqui em casa é desodorante. Pra ele nunca mais correr o risco de... De passar e eu me desapaixonar novamente. Entendeu? Então, o que eu mais tenho em casa aqui, o que eu mais compro é vento desodorante. Que daí nem fica fedendo ele, nem fica fedendo eu. Aí eu fiquei em trauma. E outro. No primeiro encontro, eu não fiquei com ele de fato. Porque ele tava fedendo a CC. Então daí eu disse, não consigo ficar. Porque quando ele fazia assim, eu disse, meu pai do céu, eu vou cair duro. Vou desmaiar. Primeiro encontro que eu vou ficar com o cara já desmaio. Ele vai achar que é de emoção. Que é de amor por ele. Quando na verdade é o fedor de CC. Aí no segundo encontro, que foi o que eu fiz? Aí vem um desodorante no bolso. Aí eu disse, vai aqui. Ele esteja novamente com esse fedor de subaco terrível. Eu vou lá. Taca um beijo nele e vamos embora. Mas aí no segundo encontro, ele já tava super cheiroso. Só esqueceu de passar esse bendito desodorante no primeiro encontro. Mas isso ficou marcado comigo aí pra sempre. 14 anos atrás, numa festa fantasia aí em Penedo. Então às vezes, cuidado aí. O amor da sua vida pode ter filhado de boca. O que é que você faz? Compre uma escova de dente, uma pasta. Vai ver que ele só esqueceu de passar. Ou ele não comeu alguma coisa. Seja que quando não come, fica com uma wala. Então às vezes tem CC. Porque, enfim, não passa o desodorante. É porque não se cuida. É porque trabalha muito e fica com suor. O que é, Vanessa? A Gizona gozou ontem. Ela disse lá no quarto ontem. Você fez o que? Ela disse que gozou. Vanessa, não disse a você que não era pra contar, mulher? Você não guarda segredo não, é, Vanessa? Eu disse a você. Guardo. Eu já tô guardando, né? Tá guardando, velho? Tá guardando? Gente, já contou o velho. O que foi quando o cara ligou? Fuxa o que ele tá? E ela vai... O que foi? O que foi? Fuxa o que ele tá comendo? Ela disse que me tem dedo assim. Me tem dedo assim, ó. Porque assim, o dedo gostou. Chamada de vídeo, Eduardo. Gosto do lado. Ela disse que me tem acendido. Aí você conta mais segredos a ela. Ela não conta ninguém. Ela fazia bem assim por dentro que ela disse. Olha. É seu. Olha que armada dessa menina. Ah, não confio mais nenhum na Vanessa. De contar um segredo. Já pensou se essa mulher veste as armadas? Ela não contava que ela sabe guardar segredos? Sabe guardar segredos você, Vanessa. Eu guardo. Como é? Eu tô guardando, contando só o velho. Ninguém vai ver não, é. Ninguém vai ver não, é mesmo? Vai não ver não. Aí todo mundo vai ver que eu tava fazendo certas coisas erradas. Mas a Josona é assim mesmo. A Josona não, 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 não desperdiça não, menina. É, melou, melou quando tu saiu de peneira e agora... Já melou aqui. Já melou? Já melou lá, agora veio melar aqui. Ela melou mais, chamada de vídeo com o cara, com o macho dela, a de nada. Olha. Fala, moleque. Onde você vai ver o louco pra colher? Desembolsa, que tá embuçada aí dentro. Agora desembolsa aí. Não, mas daqui a uma semana você vai ver o louco. Não, porque ele veio não sei quando de... Ele veio do Rio Largo não sei quando. Dos Estados Unidos. Estados Unidos, sim, não sei quando. Ontem. Liguei pra ele e disse, eu vou pra aí, eu tinha hora da manhã lhe pegar pra fazer... Gravar o negócio, mas você... Até hoje eu espero, nunca sentado, fiquei em pé canta. Ele disse, semana que vem chega. Não, ele já tá aqui, semana que vem. Eu quero ele hoje, não quero saber não, tu vem? Se eu me abusar, eu não gravo peste de multishow, eu não gravo peste de nada mais. Porque eu vim e foi atrás de o louco, eu não fui atrás de multishow não. Meu Deus, mas eu ia ser atriz do multishow. Mas eu vim atrás de o louco, eu não fui atrás de atriz de multishow não. Eu vim atrás de peste de multishow de quem? Aí se você se injurear, eu gravo peste de cara. É, eu vim, doido. E eu, você já assinou o contrato e tudo? Eita, foi. Como que é que era? Vai na reunião? Eu tava falando uma coisa, assim. A gente tava assistindo, tudo indireitinho, que quando eu olhei, eu disse, gente, pelo amor de Deus, que é esse negócio frio aqui na minha coxa. Aí quando eu olhei, eu pedi, eu disse, ela já morreu, pô. E eu já tava me mexendo. Na reunião, gente, fiquei geladinho. A senhora chega, suou. Sangue de queixo, o barco foi pesado, viu? A senhora viu que vai ter que entregar bastante, que é um mês pra render. É um mês pra render, meu amor. E a gente foi uma das melhores, né? Uma das melhores, a gente foi a vencedora. Então, minha filha, eu vou logo me jacar, que eu já tô me misando aqui, atacada. Gata nervosa? Tô nervosa, filha. Eu vou cagar de novo. Eu só vivo me cagando, morre. Que isso conseguiu? Ou entra um, sai outro. É, quando sai, um sai, outro. Quando sai, sai outro. Eu vou cagar, meu amor. Vá rápido, vá rápido. Vá. Vanessa, eu vou te levar num lugar que é Centro de Atrações Nordestinos. Tem aqui em São Paulo, você vai gostar. Eu vou assistir. Porque você não aguenta mais ficar no hotel. Eu não. Aqui é um presídio, minha filha trancada, só pra nenhum canto. E é. Aqui é um presídio. Tô passada. O dono da boca sai pra onde ele vai, que ele tem segurança, o dono da boca, que não é aqui, ó. O problema da Vanessa, gente, é que ela é hiperativa. E ela é realmente hiperativa. Tipo, não é de falar que ela é hiperativa. Então, ela não aguenta ficar parada. Ela tava falando comigo de um assunto, de repente, ela começou a dançar. Aí, quem disse que ela aguenta ficar no hotel aguardando alguma coisa? Ela não aguenta, não. É isso aí. Olha que massa. Esse coração, você pode colocar flores, ó. Tá vendo? Aí, pode ir mudando, pode ir dando uma vibe. Tá vendo? Ó. Ficou bom. Viga, pode botar... Olha que massa. É uma obra de arte que funcionou com... Ficou lindo demais. Que vibe. Olha o tamanho da equipe de filmagem. Entendeu? A obra é isso. Vocês ainda fazem ideia. Não vou mostrar muito, vocês só vão ver na televisão. Mas olha que massa. Esse aqui vai ser o cenário que toda a equipe vai morar durante um mês. Se preparem, viu? Ó. Eu tô de boca aberta. Como vocês conseguiram encontrar uma casa que defina tanto a personalidade das pessoas que a gente trouxe pra gravar esse projeto. Eu não posso mostrar muito, vocês vão assistir de fato. Sempre vou botar preto e branco aqui que vocês vão assistir isso quando for pra UAR, pra televisão. Mas eu tô assim... Encantado. Então fazer com essa parte que a gente fica de olho na gente, é? Exatamente. Devo ter medo? Não, medo jamais. Eu acho medo também. Ele ouve tudo. Gente, eu falo muita besteira. Ele fala o mal do povo por trás, viu? Vai cortando. Não é? Ó, ele escuta tudo. E outra, se você não desligar o microfone pra ir no banheiro... A gente ouve também. Vamos lá. Já. Você gostou... Não, aquele não. Aquele já falei com ele. Não. Eu gostei não. Não. Não, porque é o mesmo que vai ir na casa, né? Vou pegar mais coisas, tá? Vamos sim. A cara dos meus artistas. A cara do... O meu... As minhas celebridades. Tá entrando, gente. O resto do pessoal, viu? Eu já caguei tanto aqui, já falei. Desde quarta-feira que eu cheguei. É o banheiro pra E&L. Quando é de sal eu vou. Quando é de sal eu vou. Eu de sal eu entro mais não. Oi, tem alguém me ouvindo. Ó, ó. Gente, vocês estão na Rede Globo, então... Emy, quem é que tá faltando? A boneca. A boneca tá perdida dentro do elevador. É o grupo dos alfa, né? Então tem que estar junto de vocês nessa hora. Entendeu? Ô, Pony, quem ligou a câmera pra você, Pony? É aqui. Ed. Ó, você vai começar a estudar, tá? Vou botar você no EJ, ó. Você tem que aprender a ler e escrever, tá? Olha já. Tá um artista. Viu? Eu falei a mesma coisa pra ele ontem, não acredita. A Vanessa esculhambou ele, Carlinhos, ontem. Foi, velhinha. Por quê? Falou que ele tava atrás de Martins, brigando no meio da reunião, véi. Não, vamos focar. Todo mundo entrou, falta o quê, hein? A Gizona tá subindo com a Vanessa, porque... Sim. A Vanessa não sabe entrar. A Vanessa, o Saladão, ela disse que tá pegando, não. Ah. O especialista de compliance aqui da Globo. É que vai ser um papo bem rápido. Eu sei que vocês estão... Você não entendeu nada o que o rapaz falou esse tempo todo. Ela tá medicada aí, o Tom Júlio? Emily, você entendeu alguma coisa, Emily? Eu não entendo nada, o Saladão não entendo nada. Saladão não entendo nada, o Saladão não entendo nada. Gente, vocês não... É, Emily. Eu não entendo nada, Saladão. A gente já entendeu, Vanessa. O quê? A gente já entendeu. Você tá no mudo, né? Emily. Eu mesmo. Tá no mudo, Emily. Eu só conheço o jeito de um cara de doido. Sabe onde dá boca, gostoso. Sabe onde dá boca. Tá, obrigado. Sabe onde dá boca, gostoso. Obrigado. Sabe onde dá boca, gostoso. Gente, é o seguinte. Mas é isso, né? Foi uma reunião com uma das equipes. Gente, é uma empresa... Ó, pra começar, tá? Eu não vou deixar a Casa da Barra, nem nem meus conteúdos. Não, isso é um projeto que a gente tá fazendo, que vai passar no Multishow. E se Deus quiser, passa na Globo também, segue com eles. Porque o Multishow é da Globo. Mas é isso. Pra quem tá perguntando, cadê a Desbocuda, cadê tal pessoa, gente? Eu não vou colocar todas as pessoas em tudo, porque a Casa da Barra ainda é o meu primeiro case de sucesso. E eu preciso deles lá também comigo. Mas volta e meia, tá só começando. Tem vários episódios, vocês vão ver muitos dos personagens. Calma, nem começou ainda. Então, vai ser bem legal. Confia, que vai dar tudo certo. Oi. Tô aqui. Emília, cadê tu, Emília? É, tá falando. Tá, tá em cima. Tá, tá. Podemos finalizar, né, gente? Podemos finalizar, né? Aí você trouxe Vanessa ontem, foi? A Vanessa ficou me paquerando, vendo a reunião. Vanessa mandou um áudio aqui pra equipe. Mandou pra quem esse áudio? Pra Clari. É, que é a diretoria aqui. Olha aí, eu tô dando beleza. Ô, mulher, você é muito linda. Eu vou te agarrar, mulher. Deixa eu te agarrar, mulher. Lá, contiga lá. Muito chute, adoro, né, mulher? Tu é muito linda, né, mulher? Como pode? Você é muito linda. Eu vou te agarrar, deixa eu te agarrar, mulher. Lá, contiga lá. Não é a fé, não é a fé. Não, é a fé. Eu tava conversando com o pessoal agora ali, né? A direção do programa e tudo mais. E eles questionavam, por que você demorou tanto pra topar? Por que você não gosta de fazer televisão? Qual o seu problema com a televisão? E aí eu disse, gente, vocês acreditem se vocês sentirem de acreditar. Eu tô fazendo mais esse programa pra que os meus amigos e artistas, que jamais teriam vez na televisão, se fosse do jeito convencional, pra que eles tenham novas portas, além da minha porta. Porque eu acho que quando você gosta das pessoas, você tem que apresentar novas portas. E acreditem. Minha vida tá muito bem financeiramente. A minha audiência aqui dentro do que eu gosto de fazer, amo fazer, tá muito bem. Vocês me valorizam muito. Eu, por exemplo, não precisaria ter mais um trabalho. Mas acreditem, eu vou fazer isso aqui com o maior amor do mundo, dedicação total. Porque eu sei que todas aquelas pessoas, como eu vi a Uji, a Pony, com reunião com a diretoria, fazendo uma coisa com a Globo, eu sei que isso poderia jamais não acontecer se não fosse com essa porta que a gente abriu. O Ed, a própria Bianca Nicole, que adora televisão, ela é novelística, sabe? Então, eu acho que é nesses momentos que eu mostro, de fato, quem é o Carlinhos, sabe? Quando eu abdico do meu conforto, da minha zona de conforto, e vou junto. Então, eu espero que cada um que foi selecionado pra fazer esse projeto, que eles se entreguem tanto quanto eu estou me entregando. Porque eu falei até com o pessoal aqui da equipe. Eu disse, nem que vocês peguem o meu cachê, porque televisão tem um valor limitado. E eu gosto de investir pra arte, né? Eu digo, nem que vocês peguem o meu cachê e vocês coloquem todo em produção, pra gente fazer uma coisa linda pra quem for de casa assistir. Porque a minha intenção aqui não é dinheiro, a minha intenção aqui é fazer uma coisa linda. Já que eu vou fazer a televisão, que seja muito bem feito. Gente, e o que foi isso do Carlinhos que eu tenho filhado do Sovaco? A gente se conheceu, hein? Do nada. Vi todo mundo andando aqui pra mim. Tá homem doido do cranco. E o pior que eu tava mesmo nesse dia, quando a gente foi se conhecer, era uma festa de São João. Nunca esqueço, no Clube dos Trintas, um clube de rico que tem lá em Penedo. E eu já apaixonado por eles. Só acredito que eu esqueci de passar, fiquei tão nervoso, esqueci de passar o desadorante. Comecei a dançar, a dançar, a dançar, a filhado do Sovaco do Carlinhos, paquerando ele. Por isso que quando ele chegou perto de mim, na época, ele não demorou muito. Disse, nossa. E eu não entendia porquê. Depois eu vim me dizer. Quando eu cheguei assim, ele tá filhado do Sovaco do Carlinhos, tudo suado. Ele não tinha dinheiro pra ir buscar o desadorante em casa. Aí eu fiquei indo no banheiro passar sabonete. Aí ficava todo melado. Não, 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 não. Esse terreno aqui do lado. Ele mora aqui, né? É, ele mora aqui. Ah, minha, perguntar se ele quer vender. Será que eu vou fazer alguma coisa? Olha aqui, ó, tá vendo, ó? O preto da piscina. Você entende porquê? Ó, me cansa mostrar essa piscina. Ah, começou a fazer aqui, foi. Não tinha visto não, Guga. Vai botar um banquinho ali? Vai, né? Botar o guarda-cor. Olha como tá verdinho. Hum. E a academia? O que é que falta? Deixa eu ver. Ah, os portões começaram a chegar também, não foi? Ótimo. Eu quero portões aqui. O Fagar tá fazendo o projeto dessa garagem. Vou fazer uma garagem bem estilizada. Bem diferente. Femaço que não vai deixar isso aí aberto. As câmeras já instalou tudo? Já. Ó, câmera em tudo que é lugar. Boa. Olha que lindo. Tá vendo? Minha mãe vinha pra cá. Às vezes eu pegava no bando isso aqui. Mas sim, câmera em tudo que é lugar. Boa. E também, gente, a gente fez uma coisa que é bem interessante. Sabe que eu sou louco da segurança, né? Em vários pontos da casa tem botão. Deu apertar e a casa toda começa a fazer barulho. Só o louco da segurança sabe disso. Olha que massa essa parte. Que é o caminho da academia. Tcham. Ó. Muito bem. Câmera em tudo que é lugar. Tá lindo, né? Mar-condicionado tá pegando ou tá? Ah, pronto. Tem que pedir mais outro quadro. Colocou ali. A gente ficou linda agora. Liga. Tá. Pronto. Agora é só começar a treinar. Mas eu acho que só começa semana que vem. Porque... Olha. Pagar esse quadro. O Gabriel tá faltando pagar isso aqui. Hum, certo. Ele deu um super desconto. Vou até mandar pra você. Tá lindo. Tá lindo. Que ele tem que fazer o projeto da iluminação. Porque fica muito escurinha. Não dá não. Tem que ser muito claro. Hum. Porque aí quando chega a noite. Fica muito meia boca. Agora essas esteiras aqui. É meu xodó. Entendeu? Branquinha. Branca com verde. Coisa que eu mais gosto. Pois é. Vou começar a te usar. Vai ser pra valer. Preto, tudo isso começou assim. Uma famosa. Uma menina que é influenciadora. Ficou com o famoso. Porque ela disse que ele era muito bonito. Só que ele fedia. Fedia o quê? Ele tava fedendo. Ela disse que ele tava fedendo. Eu não tava conseguindo nem ficar do lado dele no cinema. E ele disse. Sabe quando eu conheci o Preitinho? Quando eu conheci o Carlinhos? Foi numa festa fantasia. Você falou que foi na festa do São João. Foi uma festa fantasia. Ah, foi fantasia. A festa clube. Festa bloco. No clube dos trinta. Festa bloco. No clube dos trinta. Dependendo. E daí a Thailina e a Thailina ficavam rindo muito de você. A Thailina falavam assim. Como é que você vai ficar com esse menino? Você não tem que tratar com o fedor do subaco. Tá fia do cranco. Falsa. Ele tem fedor do subaco. Aí eu disse. Aí eu brochei o Preitinho de caraca. E eu não acredito que esse cara tem fedor do subaco. Preitinho, eu fiquei com aquela na minha mente. E ele disse. Isso me brochou. Aí você querido ficar comigo nesse dia? Eu só não fiquei. Porque na minha cabeça você tinha fedor do cessei. Aí eu disse. Velho, não acredito. Aí a Thailina ficava rindo muito. Esse menino tem que ter algum defeito. Ele tem fedor do subaco. Ele tem fedor do subaco. Aí a Thailina é pior que eu não consigo ficar com ele. Porque eu sou muito cheiroso. Pra ficar com alguém que tem fedor do subaco. Preito. E daí eu disse que ele... Você trava? Hã? Não. Ô, Guga, pode entrar. E daí eu achava que tinha... Ô, Guga, estou aqui. Estou falando da consultação. E daí eu decidi lhe dar mais alguma chance. Porque eu digo. Velho, eu não acredito que esse cara. Todo bonitão. Mulitinho não era tanto assim. Mas era estiloso assim. Eu andava bem vestido. Bem gostoso assim. Tanquinho. Aí eu digo. Eu não acredito que eu vou perder esse cara. Por achar que ele tem fedor de subaco. Aí foi lhe dar mais uma chance. A gente ir lá no bairro vermelho pra ficar. Aí quando eu fiquei com vocês. Estava super cheiroso. Resumindo. A gente perde o amor da nossa vida. Achando que ele é fedoreto. Quando na verdade ele só esqueceu do passado dos adorantes. E aí? Pensa num caos a reunião agora, viu? Foi? Ah, tá maravilhoso. Vídeo novo? Ah, não. Só o tá. Que eles estão pedindo. Eles gostam. Eles não pediram nada. Mas eu sei que eles gostam. Não. Cinco minutos. As pessoas só assistem. Estão no auge do interessante. É, mas no mesmo tempo eu estou trabalhando, né? Deixa eu ver. Se eu não enjoar, eu te posso. Eu estou trabalhando, sabe? É... Que coisa? Você jogou um restaurante, viu? E se eu não me analisar. Que coisa? Deixa eu ver. Mas a maior felicidade que eu acho, assim, é... Por todo lugar que eu tenho passado pelo mundo, eu não sei se eu tivesse as pessoas certas me esperando. Mas eu acho que tem que ser a cena do helicóptero nem antes. Não é o de cara do policial. Mesmo que depois dê uma misturada, mas... Só um misturado. Mais junto a gente fica, parece que mais a gente se conhece também. Sim. Hoje eu posso falar que ele conhece completamente, mas eu acho que você também me conhece. Você também me conhece. Tá muito gostosinho. O povo vai assistir. Corta não. Eu estou passado. Fiquei cinco minutos e ficaria dez. Tá muito documentário. Tá muito documentário. Então você pegou coisas que eu não filmei nos stories. Vai sim, eu vou postar. Falando sobre mau hálito agora. O melhor amigo meu na época do colégio, no terceirão, ele tinha mau hálito. E tipo, as pessoas do colégio riam muito dele. E eu achava isso muito injusto. Eu dizia, velho, eu sou o melhor amigo do cara. Assim, mas era um hálito muito poder. Quando ele falava comigo, eu achava que ele tinha dado descarga. Que parecia uma privada a boca dele. Eu dizia, meu Deus, eu preciso ajudar esse meu amigo. Porque o papel do amigo é ajudar e falar o que a pessoa não quer ouvir. Mas que sabe que eu, como amigo, quero ajudar. E eu queria muito ajudar ele. E o povo não ajudava ele. Ficava rindo do mau hálito dele. Aí teve um dia, prestei só. Aí eu cheguei nele e falei bem assim. Eu disse, cara, você é o meu melhor amigo. E se eu não falasse essas verdades, eu seria o pior amigo pra você. Porque todo mundo fala, fica rindo de você, do seu mau hálito. E eu vou falar a verdade, meu amigo. Quando você fala, parece que você está cagando pela boca. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Se isso é algum problema de estômago, vamos resolver. Vamos levar você no médico. Se é porque você esqueceu de escovar os dentes. Vamos escovar os dentes agora com mais vontade. Escova a língua, escova os dentes. Se é problema de estômago ou porque você não está comendo. Eu também entendo que não é só sobre cuidados. É sobre genética, muitas vezes, problema de estômago que tem. E no caso dele era por falta de cuidado, de higiene. Não era por causa de problema nenhum. E daí ele começou a escovar os dentes mais que nunca. Eu olhava pra ele assim de manhã. Eu disse, e aí, amigo? Aí ele, não, amigo. Ele ficava rindo. A gente começou a transformar isso em humor. Eu não ofendi ele. Eu só disse que a bocadilha estava ferindo a cocô. Enquanto os outros ficavam rindo e tudo. Eu digo, amigo, resolva logo a sua fosse. E limpa ela. E vamos falar perto de mim e ser feliz. Aí, moral da história. A gente se tornou mais amigo do que nunca. E eu disse, olha, amigo, também. Se eu estiver ferindo a bosta, você pode falar comigo. Se eu estiver ferindo a ser, se tiver alguma coisa errada em mim, fala pra mim. Porque amigo, de verdade, tem que falar aquilo que você precisa ouvir. Não é só o que você quer ouvir, não. Eu sempre aprendi isso. Eu sou um amigo muito sincero. Os poucos e bons amigos que eu tenho, assim, de verdade, eu sou muito sincero com eles. Assim como eu quero que eles sejam comigo. Tá? Vocês acham que eu tenho milhares de amigos. Eu sou educado. Eu converso com muita gente. Mas não vamos que vamos. Amigos, a gente conta nos dedos. Acho que todo mundo é assim. Então, esse meu amigo limpou a fosse. Tudo ok. Eu olhava pra ele. Amigo. Enxaguante bucal também. Que eu mandei ele passar o quinto completo. Dei escova pra ele. Uma pasta e um enxaguante bucal. Tudo certo. Ele ia lá em casa. Eu botava na cama. Um monte de pasta de dente de escova pra ele nem esquecer. Diz, olha, amigo, estou aqui. Era a escova de dente. Amigo, estou aqui. Aí, até hoje, eu chamo ele de escovinha. Que é pra toda vez que ele me lembrar de mim. Lembrar que ele não tem mais dor de boca. Porque teve um amigo um dia que lembrou. Que ele precisava escovar mais os dentes. Que ele... A gente acordava muito cedo pra ir pro colégio. Tipo, cinco e meia da manhã. Daí, obviamente, eu acho que ele não tinha muito tempo. Escovava de qualquer jeito. E hoje ele me agradece. Porque ele nunca achou o quão importante escovar os dentes. Porque ele falou, amigo, hoje estou casado. E tudo igual, meu filho. Se você estivesse naquela época com o fio de boca que você vinha. Você ia perder o amigo. E ia perder as moleques que você ia arrumar. Porque nenhum ia querer casar com a fosse. Né? Já basta que a gente tenha casas privadas. Casar com um homem que tenha uma fosse na boca não dá. Aí, tudo certo. Hoje somos grandes amigos ainda. E ele não tem mau hálito de jeito nenhum. Acho que ele tem até... Quando ele chega perto de mim, ele bota um monte de trádeo. Um monte de chaguante pro carro. Acho que pra dizer assim, olha. Pra me dizer o Lucas que eu mudei. Que eu não... Que eu não tô fedendo mais. Mas é verdade. E somos grandes amigos. E a gente tem que resolver esse problema dele. Que eu não tô fedendo mais. E a gente tem que... Aplausos